Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora pra mais um vídeo de Gerente Kim, tamo bem no finalzinho, acho que mais 12 capítulos só. Mas antes de começar já deixei seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram no Discord. E agora assina dos recados, bora logo pro vídeo. Bora lá rapaziada, capítulo 95 de Gerente Kim. E mano, o Han Su perdeu, mano, o Han Su velho, é um dos mais brabo que tem né. Há várias formas de adquirir a resistência a veneno. Vou te dizer um dos métodos. Primeiro pegue os vermes de uma serpente venenosa morta. Hein, creio do moleque. Deixe as galinhas com fome e então dê os vermes pra elas comerem. Mano, tá dando os vermes de uma cobra morta com o que é venenosa né. Aí esses vermes devem estar com veneno e tá dando pras galinhas. Se fizer isso as galinhas serão envenenadas e perderão as penas. Depois é só comer elas. Meu Deus. Meu Deus, o cara tá comendo frango envenenado, mano. No início seu cabelo vai cair. Depois seu corpo será consumido pelo veneno e vai ser difícil respirar. Efeitos secundários começarão a aparecer. Repita várias vezes, terá que se acostumar. Se repetir esse inferno você vai conseguir, porque eu vou colocar veneno em todas as suas comidas a partir de agora. Mano, que mestre psicopata é esse, velho? Uma resistência extrema. Estímulos e tolerância a veneno. Meu Deus, olha o rançô aqui, mano. Acabado, velho. É por isso que ele fica puto com alguém que tenta... Mano, por isso que o caráter dele diminui, velho. Mas lembre que... Quando o trauma que você esconde explode, quanto mais tempo passar, mais você se tornar um monstro. Que só usa a força e não tem razão. Xunhei, você tá bem? Maldito. Todos prestem atenção, esse maldito é o mais forte. Ele deve ser o mais perigoso entre os que protegem o herdeiro. Não, calma lá também. Não é assim, ele não é o mais forte. Mas ele é um dos mais fortes, mano. Só que nesse nível aqui, nesse estágio que ele tá, que ele começa a perder a calma, mano. Pô, se mancada, um rançô se torna muito perigoso, mano. Muito perigoso. Olha essa... Pô, olha a arte aqui. Pô, genente quem é? Olha essa arte aqui, da hora, né, mano? Parece que somos mais rápidos. Hum, toma aí, então. Já foi um lá. Vou lá de cima, já. Maldita. Eu vou... Vai o quê, ó? Toma um chute de giratório aí, caralho. Sobrou só um, né? Me... Não teve nem tempo de falar. Já levou uma torção de pescoço. Nossa, uma força aterrorizante. Nem a palavra aterrorizante pode expressar bem. Ih, mano. Calma aí, xinxera. Cuidado aí, mano, que ele tá meio sem controle, né? Me solta. Sua puta. Que... Que isso, mano? O rançô perdeu a linha total, mano. Ele não é de... Ô, rançô, você não é disso, cara? Que isso? Você não vai? Pare. Você tá muito animado. Viemos diretamente pra cá porque disseram que usariam veneno. Como eu imaginava. Por isso eu vim logo. Mesmo estando no telhado, ouvi dizer que você se tornou uma ameaça de nível 1. Mano, ele ficou tão perigoso que até o parque de G1 e o gerente aqui vão ter que bater nele pra ele dar uma acalmada, né? Rançô cujas limitações foram removidas. Será difícil pará-la, mesmo se nos esforçarmos ao máximo. Você tá muito animado. Diminui um pouco a intensidade. E se você for... Nossa, mano. Flexibilidade. Uma flexibilidade que vai além dos limites humanos. Algo que ninguém se atreveria a tentar fazer. Um talento incrível. Mano, em questão de talento, eu acho que o rançô é um dos mais picas. Se bem que o Taeron tem um talento absurdo também, né, mano? Chutes giratórios. Chute de 1440 graus. Meu amigo, o destino desses talentos. Superintendente. Os próximos objetivos chegaram. Tem a chefe de sessão e o gerente Kim, então não se preocupe. Mas caso bem, não importa. Apesar, apenas pense em uma forma de ir para a Coreia do Sul. Mesmo que o gerente Kim esteja ferido, ele pode pelo menos ser capaz de cobrir a situação. Se necessário, seus amigos incríveis também ajudarão. Mas, acho que tem algo de errado. Mano. O rançô bateu nos dois? Caralho, não é possível que o rançô nesse estado é mais forte que eles. Calma lá, né, mano? Caralho, olha essa imagem do rançô. Que mal... Mano, que foda, né? O que houve? Não estamos no mesmo lado? Não sei. A situação não parece boa. Ei, amigo. Melhor parar, né? Isso me lembra dos tempos antigos. Lutamos e apanhamos muito, né? É, mano. Não é possível que o Park Show ia perder só com aquilo, né? Mas... Não podemos esquecer da nossa missão original. Proteger o sucessor. Ó, o gerente Kim já pendurado no teto já, né? Essa é a nossa prioridade, certo? Calma lá, rançô. Vai, mano. Vai dar uma respirada, tomar uma maracujinha, né? Vão rápido. O que você vai fazer, gerente Kim? Estou bem. Então, saiam logo. Esse hotel... Parece que eles nos descobriram. Mano, mais caras, mais ninjas, né, velho? Solta um rançô neles que se exploda, mano. O que está acontecendo? Isso é real. Eles não estão fazendo um filme? Mano, a molecada não sabe de nada, né? Dizem que a Coreia é muito insegura. Como eles podem fazer isso? Mano, os caras estão com submetralhadora na Coreia, né? Olhe bem, Guionguanxu. Essa é a situação em que você se encontra. Ela aproveitou um bom momento para dar um sermão nele, né? Precisa decidir se vai matar ou morrer o mais rápido possível. Mano, os danos serão piores se continuar hesitando. Olhe para o gerente Kim. Ele está te protegendo mesmo estando machucado. Os inimigos. Gerente Kim, os inimigos. Ué? Aqueles malditos armados? Mano. Vamos deixar com o monstro. Ele só deixou com o rançou e foda-se. Estou indo embora. Fica aí, cara. Fica para trás, né? O que temos que fazer agora é proteger o sucessor. Se possível, é melhor evitar lutar. Não acha par que a gente ou... O quê? Há várias formas de proteger o sucessor. E uma delas é matar todos vocês. Mano, se não tiver mais inimigos para ir atrás do cara, você venceu, né, mano? Eu sou um soldado. Não irei embora. Cavalheiros. Que a guerra comece. Parking Show estágio 1 do modo guerra. Mano, você tem um Parking Show no modo guerra e um Han Su no modo monstro psicopata, velho. Bora lá, rapaziada. Capítulo 96 de gerente Kim. E, mano, esses dois nesse nível... Pô, o modo guerra e o modo monstro... Mano, não tem ninguém que vai segurar esses caras não, velho. O alvo foi identificado. Quem que é esse maluco aí? Atualmente, ele está na Coreia do Sul. Vilão final e último sucessor? Quê? Tinha mais um sucessor, mano? O outro lá já tinha morrido. Quem que é esse cara aqui, mano? Sim, dizem que ele é professor em Songdo. Professor combina com Gui Guan. Mas há um pequeno problema. Sim. Parece que algumas pessoas estão do lado dele. Caralho, Parking Show amassando todo mundo, né? Eles reagiram mais cedo do que eu esperava. Sim. Acho que ele não estava apenas relaxando. Você enviou pessoas de quais lugares? Coreia do Sul, Japão, Rússia, Estados Unidos, China, Tailândia e Indonésia. Mano, olha quem está aqui, né? Pera aí, pera aí, pera aí. Esse cara aqui eu já vi, eu acho, né? Esse cara aqui que está de calça sem camisa. Quem quer os outros aqui, ó? Tem... Ah, mano, o Jungô. Mano, ele mudou o Jungô. Meu Deus, cara. E viemos as pessoas mais próximas para acabar com ele. Então, entre todos eles, o que tem a maior chance de ganhar deve ser o da Coreia do Sul. Mano, por que vai parecer o que tem menos chance de ganhar? Já que é o seu próprio país, não seria melhor outra pessoa? Não se preocupe muito, isso vai terminar hoje. Hoje? Espero que seja assim. Não quero mais sacrifícios desnecessários. Mano, quem que essa manhã aqui que ele rancou o cabelo? Que merda é essa? Era veneno, será? Poxa, que porra essa? Quem que é esse cara, mano? Entendo. Mano, que psicopata, velho. Mano, ele meteu um bagulho na boca dela. A arte parece estar em um mundo completamente diferente do meu, não acha? Lentamente escrevendo uma única pincelada. Vamos. Que isso? Só sobrou os dois, né? Ei, amigo. Já se acalmou? Esse não é o momento. Mano, o Han Solo tá batendo em todo mundo, caralho. Pau, calma lá, cara. Tá louco, velho. Eu disse que não é o momento de fazer isso, mano. Toma aí já também, porra. Concentre-se. Estão ali. Encontrei eles. Shunhei está muito. Cuidado. Nesse momento, todos puderam sentir algo perigoso. Mano, o Park Show tá muito puto, velho. Puto porque um Han Solo não se acalma. E outro que os caras estão interrompendo, né? Quem é esse? Nesse momento, esse homem está se sentindo em um campo de batalha. Ele está em guarda. Mas, principalmente, com o homem que está abaixo dele. Ué? Mano. Ô, Han Solo, cara. Espera. Que isso? Han Solo tá se jogando? Que isso, cara? Mano, olha o Han Solo virando mortal, caindo do prédio. Que isso, cara? Vocês sabem o que acabaram de fazer? Do que tá falando essa? Uma situação de risco de nível 1. Idiotas. Graças à distração de vocês, uma bomba nuclear foi lançada nesse lugar. Uma que nada pode parar agora. Notícia de última hora. Houve um tiroteio em chão. E os residentes dos locais estão sendo evacuados. O que tá acontecendo? Isso é muito perigoso. Eu sou o culpado. Vocês deveriam voltar. Mano, agora começou. Começou a auto-pena do cara, né? Ah, tava demorando pra começar isso, velho. O que, professor? Chega. Você não percebe. Vocês podem morrer. Voltem agora. Não quero que morram. Então, nos prometa que não morrerá, não importa o que aconteça. Pra ele não morrer, ele tem que aceitar o cargo, velho. Laga a mão. Te consideramos como nossa família. Então, pode nos prometer isso, certo? Família. Nascido como o herdeiro de Chang Wai Chang. A palavra família era como uma corrente pra mim. Eles vão lutar pela posição de herdeiro, né? Dizem que os ricos não têm nem sangue, nem lágrimas. Nossa, mano. Por trás das máscaras de todos, só havia inveja e ciúmes. Mas agora tem pessoas que realmente se importam comigo. Uma família de verdade. Garotos. Então, eu tenho que tomar uma decisão. Prometo que não importa o que aconteça. Tenho que proteger esses garotos. Mano, vai bater um carro neles, né? Quem que é? Será que é o Jungô, velho? Não, não é possível que é o Jungô, né? Quer ver? Mas quem é esse cara aí, mano? Chefe da White Barrel. Zumbi branco. Quem? Garoto. Mano, mataram os moleques. Qual a chance, mano? De todo mundo sobreviver menos os dois, moleque. Meu Deus do céu. Qual a chance disso, velho? Tá de sacanagem, mano? Nossa. Mano, outra que... Ah, qual a chance, velho? Dos dois terem morrido? Não. Professor, minha cabeça está girando. Nossa, velho. Não. Não posso deixá-lo passar. Tenho que levá-los ao hospital o mais rápido possível. Esses garotos... É, mano. Virou a família deles, né? São mais importantes que minha família. Você é o herdeiro de Tianwai-chan, certo? Por favor. Bom. Por favor, alguém... Alguém me ajude. Quem quer que vai aparecer? Ah, quem que tinha que ser, né? É o gerente Kim, né, velho? Saltou do carro daqui do ruivo chinês, né? Como ele chegou aí, só Deus sabe, né? Eu já ouvi sobre isso antes. Sobre um lugar em que você sempre pode confiar e me apoiar. Está tudo bem. Se é algo relacionado à Coreia do Sul, por favor, não se preocupe. Esse lugar nunca falha em sua missão. Aquelas crianças, né? São extraordinárias. É um desperdício deixá-los naquela pequena terra chamada Coreia. Principalmente aquela criança. Aquela criança. Você chama de gerente Kim de criança, né? Aquela criança que eu adoro, amo e odeio. Estamos aqui. A partir de agora, nós, a Central Tig Branco. Protegeremos o senhor Guiguan com todas as nossas forças. Por favor, não se preocupe. É, gerente. Gerente Kim. Tipo assim, ele é o Central de Tig Branco. Gerente. Gerente Kim. Tipo, o nome dele é o Cargo, tá ligado? Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal. Confira os links na descrição, entra no Telegram, no Discord. Amanhã tem mais vídeo de gerente Kim. Estamos bem no finalzinho já, né? Vamos descobrir quem é esse vilão final aí, tá ligado? Mas é isso aí por hoje. Te vejo lá amanhã com mais vídeo. É nós. Tamo junto. Valeus e falou!